Depois de no vídeo anterior termos então resolvido, aparentemente, esperemos nós, a questão relacionada com a query, aquela query que permite ir buscar todos os produtos e que resultou aqui neste bonito código de SQL, nós estamos então em condições de poder regressar aqui ao nosso controller e na secção dos produtos, passar então finalmente todos os produtos para o interior da nossa view, onde nós já temos preparado mais ou menos aqui a estrutura necessária para construir a tabela, que depois será formatada com o datatables.net. Então o que nós vamos fazer aqui é o seguinte, o que nós vamos obter daqui são os seguintes elementos, eu vou colocá-los aqui para depois os poder transportar para lá, de lá como referência. Eu vou ter o ID produto, vou ter o nome produto, vou ter o preço, vou ter a quantidade, que é aquilo que ali está, depois vamos ter a família e vamos ter a taxa e a percentagem. Portanto, são estes os valores todos que nós vamos ter e com os quais vamos poder trabalhar para construir a nossa tabela de produtos. Então eu vou copiar tudo o que está aqui, para colocar aqui na minha view, obviamente que para poder trabalhar corretamente eu vou colocar aqui um bloco de PHP, simplesmente para colocar um comentário e não estar aqui sistematicamente a conviver com erros de toda a espécie. Então eu vou colocar aqui tudo isto que aqui está, e a partir de agora eu estou em condições então de poder começar a construir o meu ciclo, que já está aqui iniciado, que vem com os dados dos produtos, neste caso só temos um, mas será suficiente para verificarmos se está tudo a funcionar corretamente, e vamos então percorrer o nosso ciclo. O nosso ciclo começa por abrir um tr, uma table row, e dentro desta table row nós vamos agora começar a criar as nossas table datas. Ora, o table data, independentemente da ordem pela qual as informações vêm na nossa query, nós podemos alterar esta ordem. Ora, é evidente que aqui nós vamos querer pôr o id de produto, então vamos colocar aqui PHP, eco, produto, que é este elemento que aqui está, que vai ter então uma key no seu interior, que é o id de produto. Vamos aproveitar aqui para copiar e colar o item seguinte, temos o nome do produto, faz sentido, a seguir eu vou querer ter a família, porque com o seguinte eu vou pegar aqui na ordem e colocar aqui em cima, vamos ter aqui o preço, vamos ter a quantidade e depois vamos ter a taxa e a porcentagem aglomerados na mesma coluna, ok? Vamos ter aqui isto aglomerado desta forma. Vamos verificar se coincide com a estrutura que nós tínhamos aqui previsto. Reparem, temos o id do produto, depois o produto, depois a família, depois o preço, depois temos aqui a quantidade, vamos substituir aqui a quantidade pela taxa em termos de ordem, ok? E depois temos então a taxa. A taxa vai conter então a designação da taxa e entre parênteses vai ter o valor da porcentagem. Então vamos aqui regressar novamente a este espaço, vamos ter aqui o nome produto, depois vamos ter aqui a família. Bom, aqui vamos ter que ter em atenção que a família pode vir vazia e nós já vamos verificar, neste caso concreto, uma vez que eu tenho aqui na minha base de dados a família definida como tendo um id igual a zero, vamos verificar o que é que depois vai acontecer aqui, ok? Então a família, depois temos o preço, ok, vamos colocar aqui preço. No preço vamos colocar aqui, para além do preço, o símbolo do, neste caso eu vou usar o euro, ok? Vocês podem utilizar o símbolo que entenderem, real, dólares, etc. Eu vou colocar aqui o euro e vou colocar agora aqui a quantidade e vamos colocar a taxa. Para colocarmos a taxa nós vamos colocar aqui produto, taxa, vamos concatenar com um espaço parênteses, ou eventualmente sem espaço, mas vamos deixar ficar um espaço parênteses, depois iremos ter aqui o fechar dos parênteses, ok? Mas aqui no meio nós vamos ter o produto percentagem. Aqui na percentagem poderemos inclusive é colocar aqui também o símbolo da percentagem. Bom, vamos verificar então se o nosso código está a funcionar corretamente, nomeadamente se a família vem aqui acoplada às informações. Então eu vou regressar aqui, vou clicar aqui em produtos e temos então aqui a nossa linha criada. Reparem que não houve qualquer problema relativamente à família. Podem observar aqui que há um pequeno problema relacionado com a taxa, mas eu presumo que tenha sido pelo facto de eu, nas minhas experiências, fora do vídeo, ter também colocado a taxa com o ID igual a zero. Vamos verificar isso. Vamos aqui ao ID SQL, ver as condições em que está o nosso produto. Vou clicar aqui no abrir para abrir o localhost. Vamos aqui no nosso produto e vamos ver aqui nos dados. E reparem que eu tenho quer o ID família igual a zero, quer o ID taxa igual a zero. Significa isto que nós não temos nem família nem taxa definida para o produto. Relativamente aos outros elementos todos, nós temos aqui todos os elementos. Faltou apenas aqui, obviamente, uma última linha da nossa tabela, que é aquela que vai conter os botões para editar e eliminar o produto. Temos aqui o preço por unidade, mil. Temos aqui a quantidade 12 e tudo isto está bem organizado. Vamos fazer aqui uma experiência em termos de formatação. Eu vou colocar a quantidade alinhada ao centro. Então vamos aqui à parte da quantidade e o que nós temos que fazer é colocar aqui uma classe e depois TextCenter. É uma classe de CSS do Bootstrap. Vamos verificar se aqui a quantidade vai ficar alinhada ao centro. Como podem observar, fica alinhada ao centro. O que faz sentido é que os valores numéricos devem ficar sempre alinhados ou ao centro ou à direita. O valor monetário sempre à direita. Então significa que aqui no preço por unidade nós vamos colocar aqui no preço uma classe igual a TextWrite. Tudo o que são dados String ficam sempre alinhados à esquerda, como é o caso do nome produto e da família. Aqui no caso concreto do ID do produto. Nós podemos alinhá-lo ao centro. Então vamos colocar aqui assim desta forma. Falta apenas abrir e fechar aqui um TD que depois iremos trabalhar nos próximos vídeos que são as ações. Neste caso os botões de ação. Editar e eliminar produto. Vamos verificar então novamente. Vamos aqui refrescar. Cá temos então o ID, a família, etc. O botão das ações. Aqui na questão das ações nós vamos também encostar todos os elementos daquele lado. E vamos também formatar aqui a taxa e a família. Para que nós possamos fazer isso, nós vamos ter que alterar aqui na base de dados a indexação que nós temos quer para o ID da família quer para o ID da taxa. Ora, vamos ver aqui nas famílias e como estamos a trabalhar com um produto que é um computador desktop o ID da família que vamos colocar é o 2. No caso das taxas vamos colocar a taxa 1 com o ID 1 que é a taxa maior, 15. Então vamos aqui à parte dos dados vamos selecionar produtos vamos colocar aqui 2 e vamos colocar aqui o 1. A partir deste momento o nosso produto está completo em termos de informação. Se formos agora refrescar tudo isto vamos ver que vai aparecer mais informação aqui na nossa linha. Reparem, cá está então computador é o nome do computador a família de computadores ou a família a qual pertence este computador é a família dos computadores desktop. Depois temos aqui o preço unidade obviamente que o computador desktop pertence a uma outra família que é a família de computadores mas por aqui é mais que suficiente percebermos que é dentro desta subfamília que temos o nosso produto. Temos aqui o preço por unidade 1000 a quantidade que temos em estoque 12 poderíamos ter aqui quantidade ou estoque é indiferente é o que vocês quiserem a taxa taxa maior 15% cá está dentro dos parênteses e nas ações temos os botões de ação falta apenas colocar ali então os botões de ação alinhados com o text write para depois termos dois botões vamos colocar aqui text write vamos aqui novamente refrescar e temos então ali os botões de ação ora temos então a nossa tabela criada obviamente que temos aqui ainda um espaço para adicionar família que neste caso não é o adicionar família que nós queremos porque queremos que seja o adicionar produto ok depois vamos ter aqui os botões vamos aproveitar o que resta deste vídeo para que ele não fique muito longo para apenas fazer as alterações que nos vão permitir ter aqui os diferentes elementos então aqui neste botão vamos ter algo relativamente simples eu já posso apagar estas referências que aqui estão já não necessito delas vamos então aqui ao topo e colocar aqui o texto para adicionar produto vamos alterar aqui para stocks produtos adicionar está corrigido lá no topo então vamos agora aproveitar aqui para fazer a parte dos botões bom nós já temos esta informação noutras views como é o caso por exemplo das taxas então vamos aqui à parte das taxas e vamos observar que nós temos aqui esta última linha que tem os hrefs isto é as hiperligações que permitem criar os dois botões então vou simplesmente copiar tudo que aqui está vou fechar vamos aqui aos produtos colocar aqui dentro este código e agora vamos trabalhá-lo ok então nós temos stocks produtos editar logo à frente nós vamos olhar para taxa e aqui não é taxa mas sim produto aqui é id produto mais uma vez volto a sublinhar que vocês devem sempre seguir de cima para baixo não comecem a querer alterar aqui pelo meio porquê? porque não se esquecer de alterar qualquer coisa numa linha de cima vamos observar até ao fim tudo tranquilo portanto temos isto alterado da forma como queremos ok e vamos olhar agora para esta temos aqui o stock produtos eliminar aqui à frente vamos ter o id produto e penso que temos então tudo feito como deve ser vamos verificar aqui então como é que ficou a nossa tabela obviamente que há aqui um problema ele diz taxa e id produto eu esqueci-me de alterar ali então vamos aqui fazer a alteração temos aqui produto fui copiar duplo clique selecionar colar está feito vamos aqui refrescar temos então aqui a nossa tabela perguntar-me-ão agora neste momento bom mas porquê que aparecem os dois botões aqui um por cima do outro bom isto deve ser o facto de eu ter colocado aqui um número de colunas que já me está a provocar este tipo de problema isto é em termos de responsividade uma vez que eu estou a utilizar umas dimensões de monitor relativamente pequenas ok 1280x720 o que não é muito ocasional porque normalmente iremos ter pelo menos 1336x700i qualquer coisa e daí para cima até ao Full HD que é os 1920x1080 e portanto este problema não se iria colocar o que é que nós poderemos fazer aqui há de facto uma coluna que não é muito importante que é aquela do ID ok o ID é necessário de facto para depois indexar cada um destes elementos reparem que eu tenho produtos editar e tenho o ID à frente e tenho produtos eliminar e tenho o ID à frente então eu vou simplesmente fazer o seguinte por uma questão de estética vou verificar ou vou testar para ver se tirando ali a coluna do ID se eu fico com a minha tabela já organizada de uma forma diferente vamos fazer a experiência vamos aqui refrescar e reparem foi apenas uma experiência por acaso funcionou muito bem não irá funcionar tão bem quando eu começar a ter produtos com o nome mais extenso ok a partir do momento em que eu tiver produtos com o nome mais extenso ou uma família com o nome mais extenso nós vamos começar a ter problemas de formatação aqui os problemas no entanto serão sempre esses são resolvidos automaticamente pelo mecanismo de responsividade do datatables.net se os botões não couberem um ao lado do outro vão caber um por cima do outro o que é que nós podemos eventualmente fazer para minorar este problema bom esteticamente nós podemos por exemplo colocar nos botões para além da classe btn e btn100 nós podemos colocar um m1 e o m1 vai colocar uma margem de um valor ou neste caso do bootstrap à volta de todos os botões o que vai acontecer na prática é que eventualmente aqui a minha linha vai crescer um bocadinho em termos de altura eu vou aqui refrescar e cá está esteticamente não está perfeito como é óbvio eu poderia agora trabalhar aqui a parte da formatação mas vai acontecer isto reparem a partir do momento em que eu começo a ter os botões um por cima do outro eles ficam suficientemente separados para que esteticamente não seja nada de muito preocupante num dos próximos vídeos eu vou ainda tentar trazer aqui uma forma de nós conseguirmos alinhar os valores da nossa tabela ao centro para que fique tudo alinhado e seja esteticamente mais agradável eu vou